Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Mind Over Magic e a Jana tá indo comer. Sabe o que eu tava pensando aqui? Eu acho que eu tô fazendo uma economia burra né é bom a gente ir fazendo essas coisas e e né e adequando conforme vai jogando inclusive acho que essa sala aqui não tá nem funcionando é não tá funcionando mesmo que tá acontecendo com essa sala aqui que ela não tá funcionando já tem que ser refeitório tinha que ser inclinado para ser sala de jantar para ser refeitório que é privado e precisa de duas mesas de jantar olha aí o vacilo deixa eu copiar essa aqui e construir aqui ó aumentar a prioridade dela para construir logo tô perdendo o bônus aqui de 5 de convicção esse tempo todo e aí fora isso eu queria dar uma ajustada aqui no seguinte ó atualmente eles estão indo comer com o status aqui mas eu acho que não tá valendo a pena talvez acho que é melhor eu gastar um porque tem muita comida no jogo comida no jogo não é um problema é eu vou fazer o seguinte eu vou criar aqui cadê a regra da comida aqui ó rango em vez do quase morrendo de fome eu vou trocar por com muita fome é porque aí o quase morrendo de fome menos 40 e aí se tiver próximo de ter um colapso é perigoso e eu só achar que o com muita fome né aqui ó com muita fome é isso aqui ó e agora o João já entrou tá vendo no com muita fome vamos ver aqui como é que o João tá atualmente a ele tá indo comer e ele tava com muita fome e ele já entrou aqui ó comendo o rato dele certo o Gunther tá de boa né o Gunther tá dançando ainda para ganhar ainda falta 17 danças certo e agora a gente chega aqui num meio que numa trava entre aspas aí do mid game que é a questão da pesquisa né porque eu tenho atualmente pergaminhos o suficiente para fazer várias pesquisas a pergaminho arcano eu tô com 14 então eu acredito que seja muito melhor a gente focar nas pesquisas do que trazer nesse momento um aluno superdotado que gasta 15 pergaminho arcano né eu precisaria ainda de mais um inclusive bom então vamos dar uma focada nas pesquisas e a Jana ela tá precisando muito rápido né para eu fazer aqui um vamos ver a sala vamos ver se a sala deu certo agora sim agora sim mais 5 de convicção e eu acho que meu quarto também deve estar errado deixa eu ver aqui faltou a janela né ó tá dando 2,5 de convicção ainda é dormitório aqui ó o privado 5 de luxo duas camas cama simples tá valendo mas por que que não tá dando aqui tá privado a janela janela vamos deletar isso aqui não precisa mais aí eu posso pôr uma janelinha aqui aqui ó janela retangular infelizmente a janela só põe atrás tá na lateral aqui não tem como pôr janela não pôr janela aqui uma janela só é o suficiente para esse cômodo inteiro acredito eu ela dá 125 de iluminação vamos ver qual que é o cálculo aqui ela 160 então eu precisaria de 80 de iluminação que é 50 por cento né então a janela vai vai fazer o serviço dela aí tranquilo é bom que pode ser cama simples vamos ver confirmar aqui de novo dormitório mais cinco de convicção uma janela três camas simples cama elegante ou cama de do céu então beleza aqui já vai já vai dar já e aí você é para estudante será que conta mas esse aqui conta a cama simples pode 5 de convicção para funcionários adormecidos porque que não mudou o luxo será 5 de luxo superior tem 5 de luxo aqui você trocar as camas aumento luxo mas 5 de luxo exatamente elevado e privado e no caso ele tá privado tem uma janela tem duas camas duas ou menos camas uma cama simples você tirar duas camas você tirar duas camas daqui e vou tirar para ver e desintegrar porque para os alunos não ligo por enquanto tá tá tranquilo também tem que fazer esses ajustes é bom já pegar fazer agora porque às vezes você tá achando que tá ganhando umas convicções que não tá aqui né eu achei que eu já tava ganhando aqui ó do refeitório mas não tava aqui beleza salão aqui ok aqui tá dando menos luxo por causa da iluminação tal posso até trocar aqui por duas janelas e tirar isso aqui mas por enquanto não vai fazer diferença e a oficina se a gente fosse melhorar essa oficina aqui ó ela teria que ter 45 de luxo ter privada ela já é privada é prateleira de bronzeamento e um fuso fuso já tenho prateleira de bronzeamento eu não tenho ele já é privado eu só precisaria é mas aqui é para o acolchoado né seria para os ajudantes essa aqui em cima aqui é pesquisa e elaboração então não seria essa oficina aqui ó estudo do mago seria para pesquisa tem que fazer separado é uma sala separada taxa de pesquisa taxa de pesquisa escrita tem que ter um secretário arcano e uma mesa de escrivão para fazer os próprios pergaminhos e tem que ter duas ou mais estantes um ou mais estante grande privado e loft no caso ele é privado e loft isso aqui daria para transformar num local de pesquisa de 100% a taxa e eu tiraria esses daqui daqui e faria um uma oficina normal e para eles eu acho que vale a pena ver se aqui virou eu vou ver agora não ainda tá vamos trocar as camas então fica difícil né não tô me ajudando cama simples vamos ver uma duas essa aqui é a cama assim que é berço pô é aqui ó essas duas camas aqui essa daí moleque gente se envolvendo aí é bom que não tem ninguém incomoda o sono nesse jogo né não tem problemas de de sono pronto ó eu copia as configurações dessa aqui né então acesso funcionários qualquer atribuir automaticamente deixa eu ver se já mudou agora e ainda não provavelmente vou ter que tirar os dois berço e vou mudar aqui a área da pesquisa e a gente tem que continuar a se infiltrar aqui para baixo aqui eu sei que a gente tem chance de encontrar alunos já dotados já né alunos já é super dotados do caso né e aqui embaixo nessa área aqui debaixo que a gente pode tentar continuar avançando para ver se encontra só que nesse episódio eu falei que ia falar sobre isso aqui né então o que que é isso aqui Marcelo isso aqui é o poder do oráculo no caso este aqui tá a gente pode executar um ritual aqui que é o ritual do poder então o que que ele faz a gente pode escolher um aluno para ganhar pode ser o Gunter claro ele vai ganhar o status de poderoso lá ele ganha mais 10 de poder base tá então vai te tornar padrão ele vai acompanhar ele para sempre esse traço aí digamos entre as então vale muito a pena né vamos iniciar o ritual certo e vamos atacar né vamos aqui ó pode ser assim tudo bem bora quanto antes melhor nenhuma pesquisa selecionada calma aí que nós vamos agora eu posso começar a liberar as coisas já eu acho melhor liberar a parte de a caramba esse aqui eu já posso pesquisar tá de graça para mim ó com esses carpetes aqui eu posso pôr embaixo das coisas e aumento luxo mas eu acho que para mim aqui agora talvez e atrás da parte de de fundação seja legal né ainda falta são 24 pergaminhos aqui o chá fundação e tem a parte da cozinha ainda que eu preciso ir liberar aqui a prateleira e aqui vai 4 12 pergaminhos vai eu tenho 14 para liberar isso aqui vamos liberar a cozinha então já aqui para liberar o mingau com mel que dá mais cinco de convicção para todo mundo então quanto mais coisas a gente liberar aqui aumenta a convicção é melhor né aumenta base aí a convicção e a névoa avançou quanto que é o preço do próximo ritual não deu tempo de ver beleza começo do episódio aí para ajustar detalhes é vamos já fazer esse cara aqui ficar mais rápido o balardinho certo esse combinho do balardinho com a jana tá indo bem viu porque eu já meto armadura nele aqui ó e acabou-se já era o bichão tá tranquilão agora é só atacar os demais e falar ele recebe todo dano a força do crescimento e aí no próximo turno a jana já pode bater ele absorve mais dando ainda e aí que beleza e a jana já 45 ele morre no nesse turno porque ele vai tomar o dano do espinho daquele crítico não posso acertar a bola então vamos colocar vingança na frente pronto morreu de qualquer jeito coloca espinho dele lá ele vai atacar o balardinho e gg ainda toma 15 de dano para ficar esperto tome bola de fogo critou nossa senhora que coisa linda e mais dois pergaminho arcano alguém tomou dano e ninguém tomou dano né hoje já vamos para o próximo quero mais pergaminho deixa ele só recarregar a mana para ver quanto é que é o próximo e já é vísceras erva daninha beleza depois daqueles voltar dessa batalha já faz esse ritual para afastar névoa ok todo mundo aqui é de ataque único já mete velocidade nele esse combo é bom viu esse combo é bem interessante porque o problema do vivid é que ele é lento então tem um pergunte um lobo de raio para fazer nossa é coisa linda coisa linda coisa linda se eu der vingança eu consigo devolver 30 de dano se eu acertar a bola de fogo com crítico eu tenho chance de dar 60 de dano então é melhor a bola de fogo e deu 30 se tivesse três caras aqui eu usava o a vingança e coloca aqui é matemática né matemática básica é armadura de novo para acumular e ninguém tomou dano ainda já tá com 60 de vida porque ela tá tá com trauma tá não esqueçam desse detalhe aí eu coloquei aqui porque que pegou no de lá de trás tá maluco tome apesar que se parar para pensar a vingança ela já valeria para o outro turno também né porque são dois turnos de vingança verdade acumularia 30 de dano em cada um a jana já mata esse aqui já a pegou lá atrás deve ter feito a vingança logo de cara vale a pena se tem dois ou mais vale a pena poxa ela não atacou isso botar força aqui atrás que aí a jana já aniquila na próxima pronto o gunter tomou o gunter o balardinho tomou dano também foi meio estranho esse turno porque ela acertou nele mesmo com o provocar do do balardinho tome bom quero pergaminho arcano obrigado acho que dá para ir de novo tá tá para arriscar a câmara da escola secundária liberada essa aqui né não essa aqui foi que eu liberei agora essa aqui ó o altar ala pré-escola isso aqui eu tenho que mandar alguém vir aqui a cada 24 horas para jogar uma magia aqui que é senão aqui eu tenho que enfrentar uma batalha para passar por aqui de novo beleza tá de noite ainda não esquece que eles vão dormir tá ou tem que olhar ali como é que tá a situação deles eles vão executar as tarefas ó vamos lá três bichos então vamos vamos fazer o esquema que eu falei então aumenta a velocidade do balardinho certo chama a responsa para ele beleza ok aí vingança porque aí eu vou acumular dois turnos são dois turnos né mesmo mesmo se não for acumular dois deixa eu ver se vai acumular dois não é um só não tem um número ali ó retalia 15 de dano mas tudo bem tem três caras aqui na frente vai acumular 45 de dano seria mais do que a bola de fogo a não ser que critasse né mas é certeza 45 de dano vocês estão acompanhando meu raciocínio né bota o espinho ali ó 15 mais 15 ele perdeu só só aceita dois ataques é porque eu provocar um né tá beleza vamos lá já na sua vez agora só caporva acho que secretar aqui é coisa linda né vai dele não morrer na não não critou que eu vou botar força na jana e ela dá 55 de dano tá os três bateram nele agora ó beleza 25 a jana vai atacar esse aqui agora certo eu só posso dar bola de fogo nesse cara aqui da frente tá bom 40 tá mata esse aqui tem que evitar tomar dano tá ó beleza armadura aquele lá já vai tomar 10 pouco 40 a jana mata perfeito e eu tenho que passar né porque eu não tenho mana recarregar uma maninha aqui toma eles estão com o retaliar ainda não conta não aqui ó fica com vingança não sei quantos turnos né mas fica o que é muito bom quanto mais longa a batalha mais acumula dano nessa habilidade tem três para atacar acho que eles vão ter mana para matar na jana não tem droga também não tem ainda bem que atacou o balardinho agora todo mundo tem manda para matar né agora virou festa 25 15 tá morto boa três batalhas seguida por o guerreiro agora em tem que aí ó void cap 20 ectoplasma void cap eu vou usar para fazer a varinha 2 da escuridão né varinha negra caverna fúngica é tá bom deu bom aqui essa brincadeira aqui deu bom o gunter como é que ele tá aqui em termos de do medalhão 16 de 30 é porque agora ele fica cheio né agora a recriação dele fica cheia e aí tem esse probleminha aí mas todo mundo aqui tá se curando agora na verdade só dois se machucaram né o balardinho e o samuca samuca se machucou demais inclusive o balardinho vai se recuperar primeiro a gente pode trocar o samuca como é que tá a convicção deles balardinho tá ok o samuca ele vai ficar na cama que ele tá com dor a jana tá muito bem e o joão tá bem também como o gunter tá bem a gente pode continuar avançando ele tá pesquisando porque a jana tá de cama deixa eu ver como é que tá de fato aqui a convicção deles é do balardinho fome e descanso toquei 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 dá para aí dá para aí vambora começar aqui quem vai trocar o gunter pelo se eu contratar ele ele volta com a vida cheia não sei a gente podia até testar né porque o cantor é mais rápido do que o humano e ele vai ter mais dano com certeza que agora ele fez o ritual lá então ele tá tirando na magia mais 30 de magia quem tem mais é ele ó 10 5 jana tem 20 é isso mesmo embora vai tu mesmo não tem tu vai tu inclusive se ele já fez o ritual porque que eu não contratei ele tinha antes de ir para a luta né ia ter contratado eu já liberei aqui a galera para ainda não já terminou tudo pronto liberar a galera aqui para estudar de novo é não era para ter invertido isso aqui que aconteceu não foi nessa foi essa posição que eu coloquei não não era essa posição é se eu colocar o manto em mim eu aumento a chance de esquiva e dobro quase dobro né do mais 40 de dano vai dar 2 de 90 de dano ele ele mata um cara desse sozinho em dois turnos então vou colocar o manto que aumenta minha esquiva e ela o mantinho aqui ó esquiva 25% aos magos nesse espaço de combate tá aí não é só para ele tá se eu trocar de lugar o que conta é o espaço não a magia vamos lá jana então recarrega esse aqui e mudar essa compra né porque tava meio estranha aquele mago da natureza não tá fazendo ajudando muito não em termos de dano toma se criou ele morre na 110 ok armadura muito bom perdeu 5 de vida até aqui tudo bem armadura de novo eu ia ter colocado vingança né vacilei ele consegue dar 90 de dano é melhor dar 90 de dano nesse ou nesse é vou dar nesse aqui viajando a bate nesse outro aqui assim e aí eu coloco vingança nos dois da frente ele tá com manto ainda assim beleza ok muito bom os três bateram no mesmo ele ficou com 5 de vida ué não é dois dois turnos roubado eu tava de manto pronto e bom ok 51 45 e o outro tem que matar perfeito crito não adiantou nada tomou vinte de dano de qualquer forma né vocês é ruela agora é dano total toma toma e rapaz ainda bem que ele tem o o ataque legal ele causa muito dano 50 embaçado ok continuar não dá para ir de novo só que dessa vez o samuca né porque o bom posso pôr ele atrás o gunter tá reclamando do que aí tá tá com fome tem que comer inclusive ele tá com o rato na mão já então fazer o seguinte tira o gunter e vamos continuar tira o gunter e coloca o samuca que a gente sabe que dá bom uma caveira só tá tranquilo a posição da recarga eu não vou levar não 50 de mana mas não tô precisando no momento desse aí para situações mais mais necessidade o resto não está tudo deixa eu pausei o jogo aí tá estudando aqui já quero chegar até o final aqui essa aqui deve ser a última câmara aí boa opa esse bicho é perigoso hein putz e pior que eu perdi o meu dano né tá vai todo mundo vai vai com tudo vai com tudo bola de fogo secretar é coisa linda toma é rota 40 meu deus do céu pode parar por aí bicho pode parar por aí caramba mano machucou demais somou oitenta de dano na fileira da frente o perigo hein aí ó aluno amaldiçoado cinco cérebros muito bom muito bom aqui é meio que automático tá o aluno amaldiçoado aqui ó ele vem com esses status aqui tá mas o que mais pegue que ele sempre é um aluno superdotado ela veio com a varinha da água 2 boa não podia ser relâmpago né mas tudo bem tá ela vai até nível 4 aqui de magia então ela tem uma magia nível 3 e uma magia nível 2 e as outras nível 1 tá vendo então ela tem um potencial muito maior a ida já já alguém vem fazer aqui ó desamaldiçoar ela é que tá todo mundo machucado né pode ser o professor que não tem mana não pode tem que ser alguém que tem mana não pode sim ó pronto foi lá com o professor porque ele não precisa voltar pra recarregar olha lá ele vindo ó inclusive fica aí a dica né essas tarefas assim que necessitam de mana por um longo período bota o o fantasma pra fazer porque ele não tem mana então ele vai ficar executando essa tarefa até terminar ele não come ele não tem convicção então aí ó liberou e eu já vou mandar direto pro ritual eu acho ritual do poder ida já vai ganhar mais 10 pontos de magia certo e como é que tá a situação da vamos ver aqui rituais pra expulsar vamos expulsar quem vai junto a jana já tá o balardinho o joão e eu tenho que contratar o gunter né só fazer esse ritual aqui eu já faço a contratação dele como é que a galera tá de vida o gabriel tá com 100 de vida o balardinho samuca 101 jana cheia a jana só tem 60 de vida isso aqui é um perigo tá é um perigo que ela tá com essa hesitância incapacitante aí durante 26 dias ainda demora pra caramba em algum momento eu vou ter que aposentar a jana né porque esses professores iniciais eles vão ter que ser trocados com o tempo por professores melhores pronto afastei de novo a névoa agora vamos fazer a limpa aqui tem cristais aqui ó a batalha onde que tá batalha no cristal é mas é duas caveiras perigoso hein perigoso mas o problema não é só que é perigoso não é que só tem um tempo mas tipo vale a pena tá dá bastante coisa boa mas só fica 11 horas aqui ó e a galera tá muito machucada não dá pra arriscar se vem bicho de dano em área lá é GG é muito GG vou ter que pular deixa eu tirar os cristais enevoados daqui certo e fazer a limpa aqui que eu vou precisar de flor de gelo que não tem erva daninha também Gutberry flor de fênix e os ratos é isso eu preciso das lísceras e aqui a mesma coisa as árvores já estão marcadas pra corte colheita chuva tá chegando colheita 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 e aqui a gota de mel a gente já terminou a pesquisa? ainda não né já tá o que ela tá pesquisando agora acho que já é o mingau de mel mingau com mel na verdade não é de mel ok galera tá molhada vai ficar reclamando e vamos contratar o Gunter chegou a hora meu filho contratar pessoal Gunter ele é forte hein o João vou deixar o balardinho de fora porque ele tem já um pouco de convicção aí na manga né ele executou o primeiro ritual venha 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 garoto ó coisa linda bora bora nice o Gunter ele vai ser o nosso querido Pedro Pinheiro ah não mais conhecido né pros íntimos com o Pedro Careca valeu Pedro obrigado por apoiar o canal seja bem vindo eu dei uma melhoradinha né eu falei já pra vocês né eu acho da escuridão né então pra mim é que tá bem escuro mas eu acho que pra vocês deve ter dado uma melhorada aí e o ritual do poder torando aqui né a ida aqui ó falta quanto pra terminar essa bagaça aqui inclusive 10 minutos e aí ela vai ficar overpowered agora né nem tanto porque ela tem várias tarefas pra fazer e no caso ela ganhou 10 de magia 10 de poder porque é é humano né ela é humana então ela tem muita mana mas no geralzão aqui causa 20 de dano atacar pela última fileira esse torrentio aqui eu acho que é em área quase certeza que é em área adiciona 30 de armadura aos aliados na linha alvo e remove tristeza medo e inquietação é suportão né é água é suportão fica atrás e resolve nossos problemas corta aqui essas mata esses ratos tudo certo peguei os mingau com mel já essa área aqui por enquanto eu não tô muito preocupado tem outro cristal aqui cristal anevoado o jogo me avisando que não tem nenhuma tarefa de recriação né mas eu não vou pôr eu sou teimoso né eu fiz aqui já mostrei pra vocês como é que funciona a parte da recriação mas eu fiz porque eu eita falando nisso eu contratei o Pedro e não vi se ele tinha terminado putz ele não tinha terminado mano as danças ai saco não adiantou nada todo aquele trabalho deixa eu ver como é que ficou a agenda aqui deixa esse agendamento aqui que depois eu coloco pra alguém caso precise dançar vamos lá a gente vai focar na ida agora ela precisa passar dois dias sem ficar muito cansado então isso aqui vai ser automático certo isso aqui destrua três objetos tá esse aqui é simples também é objeto né vamos fazer o seguinte eu vou construir três camas acho que pode fazer isso tá vou fazer o teste aqui é baratinho cinco de madeira cada uma subi cinco nessa construção aqui tinha alguma outra coisa que eu podia destruir não né tem que parar seu treinamento aí a gente tá atrás dos medalhão constrói rapidão aí isso obrigado e aí agora o que eu faço eu pauso o jogo coloco para desintegrar pego a ida três objetos então não não é construção eu acho que é as coisas normais aqui da tela vamos ver aqui ó destruir porque ela não pode destruir as camas aqui ó destruir acho que é isso destrói já essas árvores aqui também ó destruir e destruir ah não se eu pôr agora alguém vai vir né deixa ela ir lá fazer primeiro essa daí vamos ver se é isso mesmo e aqui eu coloco para desintegrar já foi um não não valeu acho que acabou a mana é acabou a mana oh só pegou onze de mana pô é para recarregar minha filha enche o tanque ae obrigado vem aqui agora e resolve beleza pesquisa completa uma destruir essa aqui agora deixa eu ver se está valendo ae boa está valendo depois destruir essa aqui vai embora não o que isso aqui vai me dar cinco de convicção por quatro horas após transportar é não é muita coisa mas ok né e aí o próximo medalhão carrega uma lanterna de mana quinze vezes eu não tenho nenhuma ainda mas eu posso construir aqui ó lanterna de mana inclusive tem que pôr essa lanterna de mana aqui em cima porque para recarregar aqui a mana da galera aqui quando eles virem fazer aqui em cima não precisa descer até lá embaixo no cristal queria ver se nesse episódio eu fazia cozinha mas eu acho que não vai rolar ó a ala de nevoeiro da escola foi esgotada então travou aqui a passagem para lá tá então para eu passar para lá agora eu tenho que fazer uma batalha aqui mas não tem nada que me interessa do lado de lá para falar a verdade mas não por enquanto vamos ver como é que funciona isso aqui mover para cá vamos ver se conta quinze vezes embaçada tá ela ainda não tem habilidade de transporte ela precisa treinar ainda peraí cancela ela está treinando deixa ela deixa a menina aqui ela está treinando agora inclusive vamos ver se já vai dar certo já se der eu já vou atrás desse medalha hum terminou a aula bem na hora esse episódio foi um pouco mais focado na batalha já posso formar o Hester já tchau Hester obrigado pelo seu serviço graduação aqui pode ser qualquer um deles tanto faz opa pronto vai o Pedro quem é que tem que ficar com esses sentimentos agridoce que é bônus né mais dez de convicção iniciar eu estava colocando o fantasma para fazer isso aí mas ele não não precisa de de bônus nenhum vocês erram ela como é que está o próximo ritual o preço ó a Ida completou alguma prova aqui ó aqui ó ela completou aqui ó de ficar sem ficar muito cansado dois dias qual que é essa aqui ah essa daqui é interessante não pode ter a mana drenada derrote dois grupos de inimigos de dois crânios ou superiores sem usar nenhuma poção essa aqui vai ser um pouco difícil não pelas poção mas né dificuldade dois e essa daqui dança em uma sala de encantofone sem outros alunos ou funcionários presentes essa aqui é tranquila de fazer isso aqui é só mandar ela agora já direto ó limba Ida já vai lá agora mostra como é que faz tem que fazer a dança completa será que é a dança completa mesmo? agora tem que começar a dança dança em uma sala com um encantofone sem outros alunos ou funcionários presentes aí foi show da hora essas missãozinhas que te dá propósito no jogo entendeu? não é você não precisa ficar parado o tempo inteiro olhando a vela queimar várias coisas você pode ir fazendo e agora eu quero ver se eu consigo carregar aqui deixa eu tirar ela dessa agenda pronto deixa essa agenda aí pra quem precisar fazer alguma agenda de recriação deixa eu ver se ela tá treinando o raio ah terminou vamos ver agora se funciona dessa forma vamos mover pra cá vamos ver se é assim que funciona dá pra roubar né peraí pô mover ida o que ela tá fazendo outra hora tava marcando que peraí será que eu li errado a missão ah é carregar não é carregar de mudar de lugar é carregar de encher a lanterna zero ela deixa eu mover ela lá pra dentro mover pra cá deixa ela aqui sem problema carregar de levar pra outro lugar tem que esperar alguém usar aqui a lanterna agora já não terminou a pesquisa terminou nenhuma pesquisa selecionada vamos para o que eu poderia pesquisar agora quantos pergaminhos eu tenho falar nisso tem o 10 pergaminho arcano acho que eu já posso fazer uma varinha ah não preciso de outra poção de recarga ah tá vamos lá então vamos liberar aqui ó a estação de alquimia e aí no próximo episódio a gente constrói a escola de novo tem que mudar algumas salas tem que fazer alguns detalhes né aqui eu já posso plantar fumaça aqui eu posso plantar flor de fênix e aqui eu posso fazer a varinha de água 2 vamos pro lado das poções aqui ó definir pesquisa pronto certo e aí no próximo episódio já tem a bancada já de alquimia a gente já pode começar voltar a expandir a escola eu acho que seria interessante eu já ir pra parte de fundação pra eu poder expandir a escola pros lados né tá muito travadinha já nesse pedaço apesar de eu poder construir bem pra cima né não tem muito né posso ir despirocar lá pra cima lá mas por enquanto tá bom show de bola deixa eu fazer a limpeza da flor de gelo aqui que tá faltando quanto eu tenho de madeira mil e pouco tá bom pedra ainda tem 600 tá bom ferro que tá mais ou menos pegar esse ferro aqui os ratos sempre é bom né que eu preciso dos ratos pra madeira por enquanto não precisa um pouco mais de flor vamos fazer mais uma batalha de terminar o episódio nenhuma de duas caveiras né que aí quando for de duas caveiras eu tenho que levar a ida apesar de ela tá treinando ainda ela não tá com hora completou só falta duas duas magias pra completar hum vamos lá vamos fazer uma magia uma magia fazer uma vai lá pedro se é o cabra vamos ver se é o cabra mesmo tá eu tô abrindo mais uma ala aqui tá daqui de baixo aqui isso vai piorando as coisas certo quanto mais alas você vai abrindo pior vai ficando ok vamos lá já manda o tentáculo aqui beleza Jana é melhor carregar o Gabriel o Gabriel já faz a armadura o João já manda a vingança aqui na frente beleza ok muito bom 45 de dano acumulado vingança de novo 45 ele morre sozinho 45 não 45 ele morre sozinho a Jana casseta aqui se critar mata não critou morreu armadura muito bom o balardinho tá tranquilo eu não posso atacar o de lá de trás seria besteira passar o turno porque eles atacam nesse turno então mata logo enrolando não a mana enche de graça mesmo eu acho que mais pra frente vai ter um modo que a mana é paga vai ter que descansar pra recuperar a mana 20 de ferro tá faltando ferro pedra tava bom pergaminho arcana e 5 vísceras tá bom aprofundar-se de novo aqui ó pra liberar pra lá eu tenho que fazer mais uma batalha não por enquanto tá bom então é isso galera próximo episódio vamos dar uma mexida mais ferro aqui vamos dar uma mexida eita falando isso eu não plantei minha semente de Gutberry aqui olha aqui olha aqui e destrói essas árvores aqui essa aqui pode colher faltou a o Gutberry aqui eu só tô plantando arroz quanto eu tenho de arroz falando isso cadê ingredientes 213 ó só com 3 plantações de arroz eu tô conseguindo manter 2 4 5 professores e um aluno como é que a ida tá no treinamento show e aí a única prova que falta dela seria essa aqui que a mana dela não pode ser drenada ela pode coletar o cogumelo a Jana tá pesquisando ali beleza finalizar por aqui eita ó uma batalha no meio da sala aqui ó como é que tá a galera de vida cheio 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 e cheio vamos lá fazer essa batalha aqui pra finalizar que eu preciso liberar a minha eu não fico travado tá eu não consigo chegar até aqui ó se eu não fizer essa batalha bora meu povo nice ok já manda aquele tentáculo bonito aqui Jana deixa o Gabriel mais rápido muito bom esse combo eu tô gostando realmente muito armadura terrestre mas depois eu tenho que testar outras coisas né também não pode ficar pra sempre uma coisa só tome tome de volta foi na Jana maldito a Jana Jana não é o Pedro armadura outra vez 55 ele morre no contra-ataque libera lá atrás pra mim a Jana pode acertar aqui putz você é obrigado a usar bola de fogo podia dar pra acertar esse aqui né não faz sentido não poder acertar esse cara só porque tem um aqui né se ele estivesse aqui tudo bem matar logo droga tome beleza não atacou o Pedro 45 já resolve aqui beleza metade da vida nessa brincadeira mais uma bola de fogo e o Gabriel finaliza ó que coisa linda é isso galera finaliza o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falow what's in the end again and again